Os irmãos se lembram que no domingo passado eu estava falando com os irmãos a respeito do livro de Jonas? Nós ficamos na primeira parte quando Deus chamou Jonas para ir à cidade de Nínive, vocês se lembram? Deus havia dito para o Jonas ir lá pregar e o Jonas decidiu fazer exatamente o que Deus lhe mandou fazer, foi assim? Não foi não, ele foi para um lado diferente, ele fez exatamente o contrário do que Deus lhe havia dito para fazer, a Bíblia diz que ele tomou um navio que ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, ao invés de ir para a cidade de Nínive, ele foi para a região de Tarsis. Ele se distanciou do propósito de Deus, sofreu aquela situação toda, houve uma grande tempestade, ele reconheceu-se culpado de tudo aquilo, ele foi lançado nas águas pelos marinheiros, Deus providenciou ali um peixe grande que o levou de volta para a praia e ele então começou uma segunda etapa da sua vida, lá no ventre daquele grande peixe, diz a Bíblia que ele orou, orou intensamente, apresentou-se a Deus com humildade, arrependido e então Deus teve compaixão e misericórdia dele, ele deu uma segunda chance, ele teve a primeira oportunidade que ele desperdiçou, mas Deus lhe deu uma segunda chance, essa é a parte 2 desta meditação, hoje nós vamos ver essa parte que Deus lhe deu, esta segunda chance que Deus lhe deu. No capítulo 3 então, depois que ele chega lá na praia, a Bíblia diz assim, vomitado por um grande peixe, ele então vai começar um segundo momento, a narrativa termina ali com aquela história do peixe, e depois da praia começa uma segunda narrativa, e esta segunda narrativa é que é o objeto da nossa meditação nesta noite, diz assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, a primeira vez foi lá atrás, agora a segunda vez, então esta palavra que veio a ele dizendo, vai dar para ele a missão outra vez, Deus não desistiu da missão, Jonas havia desistido da missão, Jonas havia rejeitado a missão, Jonas havia se distanciado do propósito de Deus, mas Deus não desistiu da missão, nem desistiu do missionário, nem desistiu do profeta, tanto é que ele trabalhou com ele durante todo aquele processo de resistência, e o colocou de novo na perspectiva da sua vontade, as vezes é assim, Deus tem uma missão, um propósito para nossa vida, as vezes nós nos distanciamos do propósito de Deus, fugimos da direção de Deus, fugimos do propósito de Deus, porque temos outros interesses, porque temos outras preocupações, mas Deus não desiste do propósito que ele tem para as nossas vidas, e mais importante, ele não desiste de nós, assim como neste texto, ele não desistiu do Jonas, o Jonas passou por momentos difíceis, mas Deus estava olhando para o Jonas, e estava querendo que o Jonas recuperasse a sua posição, e foi isso que aconteceu, nossa meditação nesta noite, eu vou colocar aqui talvez um tema que possa ser, só vou aqui localizar o estudo que eu fiz, pronto, Se lembram do domingo passado, o que eu disse? Toda desobediência tem as suas consequências, toda desobediência tem as suas consequências, as vezes nós desobedecemos, nós só não prestamos atenção que toda desobediência tem as suas consequências, Por outro lado, toda desobediência também tem as suas consequências, então naquele momento passado, Jonas estava no processo de desobediência, suas consequências, agora Jonas vai entrar na segunda parte, num processo de obediência, e também vamos ver as consequências, e vamos ver o que a pessoa humana, às vezes faz, em face do propósito de Deus cumprido, como resultado da sua obediência, e às vezes nós vivemos curiosamente situações, que a gente mesmo depois passa e fica pensando, Às vezes Deus nos surpreende, fazendo por nós, ou através de nós, algo muito maior, e mais expressivo, do que antes nós imaginávamos, só que Ele não faz isso conosco, Ele faz isso com o nosso vizinho, Ele faz isso com o nosso semelhante, e às vezes Ele faz isso com o nosso inimigo, E nós, então, vamos sentir o mesmo que Jonas sentiu, uma tremenda frustração, porque nossa expectativa é que Deus aniquilasse os nossos inimigos, que Deus nos desse uma vingança perfeita, que Deus sepultasse aquele que puxou o nosso tapete, que Deus machucasse aquele que nos magoou com a mesma moeda, mas nós ficamos muito chateados, quando Deus se arrepende do mal que disse que ia fazer, e surpreendentemente salva todo mundo, e a gente fica olhando, às vezes vai fazer o que Jonas fez, Senhor, eu tenho vontade de morrer, porque eu estou frustrado, e cheio de raiva, porque eu vim aqui pregar a destruição de Nínive, e só acaba me surpreendendo com a salvação da cidade inteira, que se arrependeu e voltou-se para a tua palavra. Você já imaginou se você fosse o Jonas? Se você estivesse falando contra o partido político que você não gosta, e de repente todo mundo se converte, e você diz, e agora? Agora eu tenho que amar esses irmãos muito mais do que eu amava antes, e assim você pode se surpreender. Você brigando com aquele membro da família que você detesta, você reclamando daquela parte da igreja que você não gosta, vai que Deus faz uma obra tão extraordinária, e você se surpreende dizendo, puxa, eu nunca imaginei, porque Deus faz mais do que nós somos capazes de imaginar, ou pensar. Então este é o conteúdo da nossa meditação. Veja só, Deus dá para Jonas uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Ele recupera o seu lugar de profeta. Ele se entende agora dentro do plano de Deus. Para Jonas, a dignidade do seu ministério foi restituída. Deus restitui muitas vezes nas nossas vidas, aquilo que perdemos, por causa da desobediência. Quando Ele nos dá a segunda chance, Ele está nos dizendo que há a possibilidade de restituir o que foi perdido, por causa da desobediência e do descaminho. Deus restaura o Jonas. Deus recupera o Jonas, restitui o Jonas. E reintegra o Jonas na sua condição de profeta. Agora veja então, no capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5 diz assim, Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu de pano de saco seu corpo, sentou-se sobre um monturo de cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes homens ajudadores, de modo que todos os homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nada provasse coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem os deixem beber água, mas sejam todos cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e se converterão da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Então, quando Jonas chega na cidade, ele começa a pregar o juízo de Deus. Ele começa a pregar dizendo não mais do que 40 dias e essa cidade será subvertida porque a maldade desta cidade chegou perante a face do Senhor. Então, ele estava proclamando a destruição da cidade, da parte de Deus. Ele estava proclamando o arrasamento da cidade. Mas acontece que quando eles ouviram a pregação, eles se tocaram em seus corações, desde o maior até o menor. Ou seja, foi um avivamento inesperado na cidade de Nínive. Inesperado para nós humanos. Mas Deus já tinha providenciado algo especial para aquela cidade, tanto que Ele insistiu com o profeta, vai lá, prega a minha palavra lá. E quando o profeta desviou o seu caminho, Ele traz o profeta de volta e diz, vai lá e prega. Porque quando Deus insiste para a gente pregar em uma determinada localidade, é porque provavelmente aquele lugar já está abençoado pelas orações e por tudo mais. E a presença de Deus vai se revelar ali e vai realizar o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz sobre Jesus, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia não fala que Deus tem prazer na morte do ímpio, ao contrário disso. A Bíblia diz que Deus olha para o homem, tem compaixão do homem e deseja que todos se arrependam em todos os lugares e se voltem para Ele e façam veredas direitas perante a sua face. Era essa a intenção do Senhor com a cidade de Nínive. que era de fato um povo inimigo do povo de Israel. Mas Deus estava olhando para a fronteira distante e estava querendo levar a sua mensagem até lá. No verso 5 a gente vê a obediência dos ninivitas. Eles creram em Deus. Creram na pregação de Jonas. Olha, interessante, Jonas pregava com um propósito, com um sentimento. mas Deus usou a pregação de Jonas mas não usou o sentimento de Jonas. O sentimento de Jonas era destruir a cidade. Mas Deus então usou a pregação do Jonas mas não usou o sentimento de Jonas. Muitas vezes Deus usa o nosso sentimento mesmo que a nossa pregação seja fraca. Porque na verdade Deus trabalha com o que nós lhe colocamos nas mãos. e às vezes é uma excelente pregação Deus usa desde que o sentimento esteja compatível com a pregação. Às vezes é um sentimento nobre mas a pregação não está nem bem organizada nessa igreja. Nós tivemos no passado um pastor americano que tinha uma grande dificuldade de se expressar em português. Como a igreja que só fala português então ele tinha que pregar em português. Mas ele usava o plural trocado usava o feminino no lugar do masculino ele já era comprometido com essa identidade de gênero há muito tempo. Então as irmãs os irmãs e por aí ia. Mas foi o tempo que essa igreja mais cresceu na sua história mais se desenvolveu na sua história sabe por quê? Porque o coração dele era um coração missionário era um coração amoroso e ele ficava ali esperando as pessoas e ele falava com as pessoas o que ele dizia não importava muito importava a sua atitude a sua receptividade o seu acolhimento então aqui está a situação de Jonas a pregação era boa mas o sentimento era quantas vezes você tem a teoria certa mas o sentimento errado já experimentou isso? Você sabe tudo do evangelho sabe as palavras do evangelho sabe os princípios de Deus mas o coração se distancia disso Jesus disse isso certa feita Jesus disse assim vós examinais as escrituras porque cuidais olha aí vós examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam agora vem a parte mais difícil do versículo mas não quereis vir a mim para teres a vida então examinamos as escrituras mas nos distanciamos da vida prometida na escritura examinamos conhecemos a escritura mas nos distanciamos do resultado da escritura que é ir a Jesus para ter a vida então Jonas era o exemplo disso uma pregação certa mas um sentimento errado e nossas vidas também precisam encontrar e guardar coerência entre o discurso a prática e o sentimento então a Bíblia manda a gente sondar o coração porque do coração procede as saídas da vida então disse o Senhor filho meu dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos e sabe porque que ele pediu o coração porque ele disse eu vou transformar o seu coração eu vou tirar o coração de pedra que está dentro de você e vou colocar um coração sensível o coração de Jonas sobre Nínive era um coração de pedra mas o Senhor disse eu quero que você lá pregar mas vá com um coração de carne um coração sensível um coração que não se alegra na condenação do ímpio mas que se regozija na salvação do perdido porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido então Jonas estava pregando o que Deus lhe mandou pregar mas o sentimento estava longe daquela pregação muitas vezes você pode chegar numa igreja e diz irmãos ore por mim o irmão vai não pode achar que eu oro por você ora a oração está certa mas as vezes o coração está longe descomprometido com aquela oração então é muito importante aprender com Jonas não somente o entendimento da palavra não somente a obediência a pregação da palavra o ensino da palavra mas sobretudo meus irmãos a compatibilidade do nosso coração com o coração de Deus a Bíblia diz a Bíblia diz achei a Davi varão segundo o meu coração que executará todas as minhas vontades Davi teve pecados teve erros como qualquer um de nós mas a grande verdade que ele tinha um coração segundo o coração de Deus isso é que faz toda a diferença é ter um coração segundo o coração de Deus então nesse primeiro momento Jonas nos dá essa lição ele foi chamado por Deus obedeceu a Deus pregou a palavra de Deus mas o seu sentimento estava distante porque o resultado que ele queria não era o arrependimento e a salvação daqueles ninivitas ele queria a condenação e a destruição imaginou você querer a destruição de uma pessoa só porque ela não concorda com você ou porque ela não está na mesma batida que você pense que Deus é o juiz de todas as coisas e assim que nós vamos caminhando então sondando os nossos corações outra coisa interessante é que eles proclamaram um jejum nacional quando a palavra de Deus chegou no coração deles sabe o que que eles fizeram eles não contestaram a palavra eles não ficaram discutindo teologia eles não ficaram discutindo se esse Deus é aquele Deus se é o outro que já não é o outro quando a palavra de Deus chegou eles pensaram assim rapaz tudo que nós temos que fazer é proclamar um jejum grande é proclamar uma jornada de oração é compatibilizar o nosso coração com o coração de Deus é buscar o arrependimento sincero de tudo que provocou no coração de Deus essa pregação de juízo vamos a presença de Deus e eles fizeram um jejum fizeram uma jornada de oração meus irmãos sabe como é que a gente resolve esse problema do coração da alma é com oração é com jejum é com dependência de Deus é com reconhecimento de pecado é com confissão de pecado foi o que eles fizeram proclamaram um grande jejum e lá naquele momento eles arrependeram confessaram a Deus fizeram veredas direitas e fizeram uma declaração quem sabe Deus veja a sinceridade do nosso coração e se arrependa do mal que disse que ia fazer conosco olha como eles tinham fé quem sabe Deus na sua misericórdia vai ver que nós somos sinceros no nosso arrependimento no nosso jejum na nossa oração e vai se arrepender do mal que ele disse que ia fazer e vai nos dar a bênção de uma restauração olha como é importante você orar você interceder você fazer o seu jejum particular e pessoal sem que ninguém saiba de nada disso é sua realidade pessoal particular e eu lhe dou aqui já uma sugestão faça um jejum de whatsapp durante uma semana deixe de olhar no seu celular deixe de olhar no seu facebook faça isso como um jejum e você vai ver o quanto é difícil abrir mão de alguma coisa a qual você está acostumado para introduzir no lugar desta coisa uma relação de intimidade com Deus de avaliação da espiritualidade da confissão dos pecados do quebrantamento da alma e você talvez ao final disso vai sentir como Deus é misericordioso e como muitas vezes nossa vida está cheia de tanta coisa que a gente não percebe a grandeza do perdão de Deus a grandeza da beleza de Deus a grandeza do cuidado de Deus faça isso por um tempo separe um momento na sua vida e dê prioridade ao Senhor buscar ao Senhor sobre todas as coisas em primeiro lugar de toda a alma de todo o entendimento de todo o coração é dar ao Senhor um espaço de prioridade na sua vida na minha vida na nossa vida na vida da nossa igreja para que nós possamos experimentar como Deus enche aquele espaço que nós esvaziamos o jejum é isso esvazie-se de alguma coisa para que Deus possa encher aquele espaço vazio com a unção do seu Espírito com a sua grandeza com o seu perdão com a sua glória jejum é muito mais do que sacrifício é liberação de espaço espiritual para Deus encher com a unção do seu Espírito perceberam isso? então vamos lá eles clamaram e olha só convocados pelo rei então parece que as autoridades se quebrantaram como nós estamos necessitando de um quebrantamento geral das autoridades desse país não é? das autoridades da cidade das autoridades das igrejas como a nossa da autoridade das famílias do segmento da família um quebrantamento mas olha que o rei se envolveu o pai se envolve a mãe se envolve a liderança se envolve os líderes se envolvem todos se envolveram naquele projeto de restauração da nação da cidade restauração das famílias restauração da igreja restauração que vem de Deus como resposta a pregação da sua palavra proclamaram isso buscaram isso e Deus foi sensível ao que eles fizeram o que nós precisamos buscar é sensibilizar o coração de Deus como é que a gente sensibiliza o coração de Deus divergindo do propósito dele se afastando da presença não a gente sensibiliza o coração de Deus quando a gente se quebranta quando a gente se dobra sobre os joelhos e quando ele pode ver no nosso coração o quanto nós estamos alinhados com o propósito dele sabendo que é bom perfeito e agradável não é assim que Paulo disse aos romanos né vamos dar mais um passo assim arrependimento né e conversão perdão de Deus 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 vê o coração Jonas então ora ao Senhor veja só que coisa interessante no capítulo 4 agora Jonas diz assim com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado olha o que que o Jonas fez quando Deus salvou a cidade de Nínive ele foi o pregador mas olha o sentimento dele com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse ah Senhor não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra por isso que eu me distanciei fugindo para Tarsis pois sabia que tu és um Deus clemente misericordioso e tardio em irar-se e grande em dignidade e que te arrependes do mal o que o Jonas está dizendo eu já sabia lá atrás que podia acontecer isso eu já sabia que o Senhor é um Deus bondoso cuidadoso e que o Senhor podia perdoar por isso que eu fugi por isso que eu não vim porque na verdade o que ele queria era a destruição daquela cidade você já teve algum sentimento alguma vez onde você queria ver o outro realmente na peia não sei não sei se você já sentiu isso eu vou confessar para vocês que eu já senti e depois fiquei pensando como é que eu fui capaz de sentir uma coisa dessa mas a gente às vezes sente aquela coisa da carne da raiva do ódio né pense numa divisão de igreja parece que os maiores inimigos do mundo são aqueles da divisão do lado de lá e os da divisão do lado de lá os do lado de lá que são os diabos encarnados os daqui acho que o de lá são diabos encarnados e no fundo parece que todo mundo está envolvido na mesma panela então meus irmãos nesse momento é proclamar um jejum e oração e pedir a Deus que revele o que que é a vontade dele e mude o nosso coração para nos ajustarmos a vontade dele ao propósito dele olha o sentimento do Jonas eu fugi porque eu não queria pregar lá eu não queria eu não queria a salvação daqueles caras eu não queria aquilo eu preferia fugir da tua presença eu preferia enfrentar a tempestade do que ir lá salvar aquela turma lá que eu acho que não vale né mas olha aí disse assim olha peço-te pois ó Senhor tira a minha vida porque melhor é morrer do que viver olha o nível de raiva do indivíduo ele foi lá pregou a turma se arrependeu e ele vira para ele Deus eu sabia que o Senhor ia fazer isso era isso que eu não queria por isso que eu não queria vir por isso que eu fugi para não enfrentar esse negócio mas agora o Senhor fez agora o Senhor quer te pedir o que eu quero é morrer já que não morreram os inimigos que morra eu olha que coisa insana mas eu duvido que você não tenha tido uma vez ou outra um pensamento mais ou menos como esse às vezes a gente tem tanta raiva do outro que se eu não puder matar o outro eu quero morrer eu quero acabar com essa relação eu quero me distanciar desse negócio nem que eu tenha que morrer por isso que tem gente que se suicida porque não aguenta conviver com a realidade não sabe conviver com a realidade não é às vezes nem por raiva é por agonia é por angústia é por uma série de sentimentos que a pessoa não consegue administrar e a vida se torna incompatível então o único jeito é parar o mundo que eu quero descer e como eu não posso parar o mundo eu pulo fora acontece isso muitas vezes a insanidade de não saber administrar as diferenças dentro da alma os conflitos dentro da alma e o Jonas chegou à conclusão a gente olhando isso parece uma coisa tão boba tão simples tão poeril pregou a pessoa se converteu graças a Deus glória a Deus mas olha quando o sentimento está lá dentro arraigado a pessoa prefere morrer do que presenciar o contrário da sua expectativa ou da sua vontade Jonas queria uma coisa Deus fez outra ele ficou irado quantas vezes você vai querer uma coisa Deus vai fazer outra as vezes você se acha cheio de verdade cheio de autoridade cheio disso cheio daquele e Deus vai abençoar o seu vizinho que não tem nada disso e você olha mas como como que pode o outro ali é um zero à esquerda e Deus o abençoa e eu aqui cheio de poder e autoridade mas o sentimento no coração por isso que é um hino nosso que Deus vê o coração e responde a petição então Jonas nos dá essa segunda lição cuidado com os nossos sentimentos cuidado com a nossa o nosso coração quando ele não suporta a obra de Deus diferente do que nós achamos ou gostaríamos que ela fosse vamos sondar os nossos corações e vamos perceber se Deus está abençoando as pessoas até mesmo por causa das nossas orações até mesmo por causa das nossas pregações e se Deus converter se Deus abençoar vamos nos alegrar vamos nos encantar com a obra de Deus vamos ver Deus juntando aquilo que estava perdido separado vamos nos alegrar com a obra de Deus ao invés de querer a morte porque as coisas não foram do jeito que a gente queria vamos buscar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz do amor da verdade da sinceridade amém meus irmãos vamos dar mais um caminhadazinho aí ele assim melhor me era morrer agora veja o verso 4 4 4 então disse o senhor veja como é que o senhor responde para o Jonas o senhor dá uma resposta para o Jonas que eu acho fantástico Deus não briga com o Jonas não discute com o Jonas Deus chama o Jonas para fazer uma avaliação pessoal olha o que que Deus fala com ele assim disse o senhor é razoável essa tua ira é razoável isso que você está sentindo é razoável isso é razoável o que que Deus está dizendo avalia o seu coração avalia a sua alma avalia o seu espírito vê o que que está aí dentro do seu coração o que que está dentro da sua mente como é que você vê sua família como é que você vê seu marido como é que você vê sua esposa como é que você vê seus filhos como é que você vê seus pais como é que você vê sua igreja como é que você vê o mundo ao seu redor qual é o sentimento do seu coração por isso que eu acho importante aquela passagem bíblica que diz assim entende em vós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus olha bem não teve por usurpação ser igual ser igual a Deus antes tornou-se homem como homem tornou-se servo como servo suportou a cruz por sua vida por sua causa por minha causa então esse sentimento tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo avalia o sentimento do coração avalia a motivação do coração pregue a palavra faça viva o evangelho proclame a palavra proclame a obra de Deus com o sentimento nobre certo se alguma coisa não tiver muito legal avalie porque Deus mandou Jonas fazer isso é razoável essa tua ira então Jonas olha só a resposta do Jonas o Jonas eu acho que eu vou meditar e diz assim então Jonas saiu da cidade assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sua sombra até ver o que ia acontecer com a cidade olha só o que que o Jonas é razoável essa tua ira o Jonas não respondeu nada pegou suas tralhas foi pro oriente da cidade fez uma cobertura com rama de folhagem sentou lá debaixo e diz agora eu vou assistir de camarote o que Deus vai fazer com essa cidade agora eu vou ver a minha pregação frutificar aí ele estava pensando na pregação ou pensando no seu sentimento pessoal com certeza a pregação já estava operando o poder dela na vida dos outros mas não tinha operado o poder dela na vida do próprio Jonas crentes que às vezes pregam brigam testemunham criam confusão por causa da fé mas o coração talvez esteja tão distante da essência da fé que não vale muita questão de brigar quando eu me converti no começo da minha vida cristã eu procurei estudar muito o evangelho eu estudava muito lia até tarde eu queria decorar o evangelho eu queria saber o evangelho sabe por que? que eu queria pregar o evangelho e queria convencer as pessoas que o evangelho era verdade que o evangelho estava certo então eu entrei nos primeiros momentos em não sei quantas polêmicas perguntam quantas almas eu ganhei? zero o que adiantou? polêmico briga confusão discussão provar que isso é aquilo aquilo não é isso quantas almas por amor eu conquistei? zero então ganhei muita discussão mas não ganhei a alma o que adiantou? tempo perdido então é isso a coerência entre a pregação a palavra de Deus aquilo que a gente vivencia na igreja aquilo que a gente ensina na escola dominical todo esse conjunto aquilo que a gente aprende na escola dominical todo esse conjunto compatível com o sentimento segundo o coração de Deus é bom para nos dar esta ajuda né? veja só então para ver o que acontecia olha aí para encerrar a pregação desta noite então fez o Senhor olha só o que o Senhor fez com o Jonas o Jonas está lá de camarote vendo o que ia acontecer com a cidade então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima do Jonas para que fizesse sombra na sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto pois se alegrou e este Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta olha só o que aconteceu Deus falou assim vou dar uma ajuda para o Jonas fez crescer aí o que seria uma aboboreira seria uma rama né? cresceu fez uma sombra ótima e o Jonas diz a Bíblia que se alegrou profundamente por causa daquele cuidado de Deus olha aí o Jonas está lá olha o coração do Jonas Deus trabalhando com o Jonas como é que é falar Jerimum Jerimum parreira de Jerimum então meus irmãos já Deus olhando para o coração do Jonas confortando o ambiente do Jonas e o Jonas então com aquele mesmo sentimento mas agora se alegrando porque disse Deus vai me dar vitória mas a vitória não era a transformação da cidade era a destruição da da cidade quais são os nossos objetivos em relação às pessoas que Deus as transforme as salve as cure as faça especiais ou que Deus as destrua porque são nossos inimigos se são nossos inimigos talvez sejam também inimigos de Deus ou nós sejamos inimigos de Deus vamos destruir as barreiras como Paulo disse vamos colocar na cruz todas as nossas diferenças e vamos fazer aquela oração simples que Jesus ensinou o Pai nosso de todos nós um único Pai um único rebanho um único corpo uma única igreja uma única família tirar as coisas que são divergentes de Deus para que haja convergência no espírito não é? então veja lá em seguinte mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme o qual feriu a planta e esta secou olha o que que Deus fez primeiro construiu uma planta bonita o Jonas ficou alegre no dia seguinte Deus dizia agora eu vou tirar essa planta de cima da cabeça dele para ver qual vai ser o sentimento do seu coração diz assim mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme o qual feriu a planta e esta secou então nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia pelo que pediu para si a morte dizendo melhor me é morrer do que viver olha o Jonas outra vez achando que a vida tinha chegado ao extremo quantas vezes por causa dos nossos sentimentos mal administrados a gente acha que a vida chegou ao extremo não há mais o que fazer só resta uma última solução é morrer ou que morra o outro ou que morra eu mas a verdade é que a vida chegou ao extremo nunca deixe sua vida chegar ao extremo nunca deixe os seus sentimentos chegarem e levarem você para o extremo porque todo extremo é perigoso seja de direita seja de esquerda todo extremo é perigoso nós temos que buscar o equilíbrio das coisas então o que aconteceu com Jonas agora agora ele estava sofrendo aquilo que por alguma razão ele via os outros de igual modo sofrendo agora ele era a mini nínive do negócio até ali ele era o pregador do juízo de Deus agora ele está sofrendo a própria operação de Deus agora ele era a nínive e agora Deus era o pregador está pregando para ele só que o coração de Deus é um coração amoroso bondoso então Deus permite que aquela situação se transforme eu acho que o Jonas era meio careco o sol bateu queimou e ele começou a se espraguejar começou a lamentar e disse se é viver assim melhor eu morrer aí Deus termina esse negócio de uma maneira fantástica que é o que nós vamos fazer aqui agora então perguntou Deus a Jonas é razoável esta tua ira por causa dessa planta é razoável esta tua ira por causa dessa planta se você está indignado por causa dessa planta e você acha que é uma indignação justificável você quer pedir a morte por causa disso não teria eu misericórdia de uma multidão lá na cidade de Nínive não teria eu cuidado com aquele povo todo é razoável a tua ira é razoável a tua chateação é razoável a tua frustração é razoável a tua depressão é razoável é razoável é razoável é razoável isso aquilo é razoável talvez não seja razoável talvez diante de Deus caia por terra todo tipo de justificativa que você tenha e sobra espaço para só uma posição Senhor olha pra mim sonda-me e vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho da tua vontade ajuda-me Senhor ilumina os meus pés ilumina os meus olhos para que eu ande nas tuas veredas Senhor estabelece os meus pensamentos estabelece os meus sentimentos para que eu possa sentir como sentir de Deus para que eu possa pensar com a mente de Deus para que eu possa agir no agir de Deus para que eu possa ser luz da terra sal do mundo para que eu possa ser uma expressão da tua presença aqui onde eu estou vivendo que o Senhor me capacite para eu ser cada vez mais uma parte visível do teu reino tira de dentro do meu coração todas estas dificuldades interpretativas dificuldades sentimentais dificuldades espirituais dar-me a benção de nascer de novo nascer do Espírito nascer do alto nascer da tua palavra nascer do teu Espírito vem Senhor habitar comigo faz em mim morada e então eu serei o templo do Espírito Santo tira de mim as obras da carne implanta em mim o fruto do Espírito ajuda-me a aprender com Jonas que eu não devo pedir a morte por coisas sem valor mas que eu já esteja crucificado contigo e viva não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu agora vivo na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou que Cristo seja o morte principal das nossas vidas Deus mostra ao Jonas o seu cuidado com as pessoas mostra ao Jonas o cuidado com ele mesmo aqui deixa eu ver aqui mais uma parte do texto uma partezinha final aqui tornou o Senhor a Jonas tens compaixão da planta que não custou trabalho a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa mesma noite pereceu tens compaixão disto Jonas de uma planta que você não fez nascer não fez crescer de uma planta que você não cuidou que nasceu de noite que amanheceu de dia morreu de noite você tem compaixão disto aí e não e não e eu de ter compaixão da grande cidade Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e que lá também existem muitos animais então Deus faz uma pergunta é razoável isso e termina o livro dizendo assim como você está indignado por causa da perda de uma aboreira ou de um jeremonzeiro você está preocupado com isso está indignado com isso acaso eu não teria preocupação ou cuidado com uma cidade de mais de 120 mil pessoas então Deus deixa o Jonas para responder essa pergunta termina o livro aí a resposta agora é sua é minha assim como lá atrás foi a resposta do Jonas vamos sair daqui com os nossos corações transformados vamos olhar a obra de Deus com os olhos de Deus olhar as pessoas com o coração de Deus olhar as pessoas com a misericórdia de Deus e vamos olhar para os nossos sentimentos com os olhos de Deus a fim de que ele nos revele que tipo de pessoas deveríamos ser para sermos de fato sal da terra e luz do mundo aprendendo com Jonas acho que podemos caminhar bem o nosso caminho no futuro que Deus nos abençoe que Deus nos guarde que Deus nos inspire e que aprendamos que quando a gente obedece toda obediência tem suas consequências não somente agir pela forma mas pela essência do coração que Deus nos impulsione a tanto amém meus irmãos Deus